Música Jorge Teixeira trocou o equipamento pela gravata e é o novo presidente do grupo desportivo de Castelões. Música Notícias do RCP, uma edição de Daniel Beza. Jorge Teixeira é o novo presidente do grupo desportivo e cultural do São Salvador de Castelões depois de ter representado o clube como jogador nas últimas três épocas. Entregador de pão numa empresa da freguesia, o ex-atleta de 38 anos garantiu que não estava à espera de chegar a presidente tão cedo, apesar de ser uma ambição sua, mas que aconteceu pela não continuidade da anterior direção. O que aconteceu foi mais cedo que eu esperava, porque eu não estava mesmo a contar, tinha um projeto, tinha projeto para um dia o vir a ser, mas não agora. Não agora, por motivos pessoais, que fui para lá há pouco tempo e acima de tudo pela disponibilidade. antes da época terminar, um, dois meses antes, a direção já tinha dado conhecimento que muito provavelmente não ia continuar, pelos motivos deles, e não pela falta de tempo, porque também já, por acontecer já há muito tempo, todos que lá estavam, precisávamos de sangue novo ali naquela direção, para desenvolvermos cada vez mais o nosso clube, e pronto. E a partir daí, foi conversas entre esta nova equipa diretiva, e nos reunimos, e fomos falando, e fomos criando, fomos criando condições para que isso viesse a acontecer, e foi isso a acontecer. Claro que sou uma pessoa com virtudes e feitos, como toda a gente, mas na qual, provavelmente, ser uma pessoa conhecida da terra, fora da terra, por causa disso também é o meu trabalho, e acima de tudo, ser uma pessoa, entre aspas, querida, entre todos, sou de fácil relacionamento, e já tinha sido jogador, já há muitos anos atrás, com os meus 17, 18 anos, na Câmara, e agora fiz estas últimas quatro épocas, e mesmo com a relação que tenho com os miúdos, com aqueles mais velhos e tudo mais, e eles estavam sempre a incentivar que um dia mais tarde eu iria ser, porque eu também fiz o que estão sempre de dizer, a incluir sempre o que é jogar no Castelões, o que é a raça de jogar no Castelões, o que é o amor que se tem por este clube, e na qual eles viram sempre algo em mim diferente do que viam nos outros, e pronto, e foi uma forma de eu agora surgir esta oportunidade. Jorge Teixeira falou ainda dos projetos que tem para o grupo desportivo de Castelões, e das ambições desportivas, fazer igual ao quinto lugar da época passada, ou melhor, algo que pode significar a subida de divisão. Exatamente, tivemos aqui, nós estamos com obras a reestruturar o clube, mesmo na parte exterior, mesmo na parte interior tivemos grandes trabalhos, principalmente no bar, na zona do departamento médico, balneários, e agora também mesmo nas infraestruturas por fora, e a reestruturar mesmo, noutros aspectos, temos pessoas com competência para tal, temos pessoas formadas, mesmo na sua vida pessoal e profissional, e para exercer cargos como este, temos pessoas com muitas valências, e acima de tudo estamos a fazer crescer o nosso clube e cada vez a reorganizar aquilo que achávamos que nós poderíamos estar mais bem organizados, estamos a tentar o fazer da melhor forma. A nível desportivo, é como eu tenho vindo a dizer, o nosso projeto é um projeto a curto e longo prazo, mas acima de tudo fazer crescer sempre o clube. No ano passado fizemos o quinto lugar, este ano temos que trabalhar cada vez mais, para pelo menos, no mínimo, fazer igual e melhor. O presidente do grupo desportivo de Castelões garantiu ainda que o Mr. João Paulo Sousa vai continuar até quando quiser, e realçou algumas das contratações já conseguidas de jogadores de divisões acima. O treinador é para ficar os anos que ele quiser, e por isso ele ajudou-nos a crescer muito e evoluir muito. Claro que é uma corrida nós, é uma corrida por fora, tem outros clubes, que supostamente já são uns eternos candidatos já há bastante tempo, ainda não estou a seguir, mas claro que nós temos sempre o fundamento de fazer melhor, e por isso fizemos na altura final, fizemos bem posicionados para tal, claro que vamos dar tudo para que tal aconteça, para darmos uma alegria a esses adeptos, a esses sócios de Castelões, que cada vez estão a ir mais ao estádio e cada vez estão a ficar mais envolvidos com este projeto, acima de tudo com pessoas novas, estão com aquele verdadeiro sangue novo em que foi injetado agora no clube, e está a haver uma envolvência maior entre a freguesia, adeptos, e mesmo os próprios jogadores que cada vez estão mais motivados, e conseguimos trazer jogadores que estavam de outras divisões acima e que foram muito procurados por clubes de divisões acima, e optaram de jogar no Castelões, porque é um clube que viram com um projeto para futuro, e acima de tudo estão muito bem orientados pelo ministro João Paulo Sousa, que é o que eu digo, foi muito cobiçado, mas ele é o homem de uma palavra só, e já me a tinha dado, e só faria sentido ele continuar aqui, porque é como eu digo muitas vezes, é aqui onde ele sempre vem, é aqui onde ele é feliz e é aqui a casa dele, por isso é onde ele vai nos conseguir levar outros gols. O grupo desportivo de Castelões vai voltar a disputar a 2ª divisão da Associação de Futebol do Porto. Na temporada passada, terminou a época no 5º lugar. Ainda por Castelões, Penafiel, ontem uma colisão rodoviária entre 3 veículos ligeiros provocou 8 feridos ao final da tarde, na variante AN211 junto à saída de Castelões. O alerta foi dado pelas 7h35 da tarde e para o local foram acionados os bombeiros voluntários do Mar Canaveses com 3 viaturas e 6 operacionais. Todas as vítimas apresentavam ferimentos ligeiros, sendo que apenas 4 delas foram transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. O acidente esteve a condicionar o trânsito naquela via de circulação e a GNR tomou conta da ocorrência. O espaço infantil do Parque de Lazer da Freguesia de Abragão, Penafiel, foi vandalizado na passada quarta-feira. A situação já foi denunciada à GNR. António Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Abragão, em declarações à Rádio Clube de Penafiel, garantiu que estão a ser feitos esforços para recuperar o parque o mais rápido possível e condenou o ato. Não temos conhecimento de quem possa ter sido. Obviamente condenamos e muito quem praticou este ato. Como disse a concorrência, os fins públicos são para estimar, são para respeitar, são para autorizar por todos. E principalmente quando se trata de bem que é para a felicidade das crianças. É muito importante que saibamos respeitá-los, que saibamos ter em conta que este património que está a facilidade das crianças. E mesmo que assim não fosse, o património é todo ele para respeitar, quem seja público ou privado. Se isso é de borracha, isto é todo a mitigar. É extremamente condenável o que aconteceu. Nós, neste momento, temos que fazer a avaliação correta daquilo que é necessário para fazer a reparação do parque. Vamos pedir ao orçamento, às empresas da especialidade. Só depois teremos a noção do valor, para a sua reparação. No entanto, vamos tentar fazer o mais rápido possível. O Parque Lazer de Abragão estará recuperado no mínimo até ao final do ano, garante o Presidente da Junta de Freguesia de Abragão, António Ribeiro. Foi alvo, o parque, como se pôde ouvir, de um ato de vandalismo. A Assembleia da República aprovou por unanimidade um voto de pesar pela morte do pintor e professor Eurico Gonçalves, que faleceu a 10 de julho, aos 90 anos, qualificando-o como um pioneiro do ensino artístico. No voto de pesar aprovado, pode ler-se que a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta homenagem ao percurso singular e exemplar de Eurico Gonçalves, enquanto artista plástico e pioneiro do ensino artístico, expressa o seu sentido de pesar pelo seu falecimento, apresentando à família e amigos as mais sentidas condolências. O pintor e professor Eurico Gonçalves, pioneiro na educação artística em Portugal, morreu durante a madrugada de 10 de julho, com 90 anos, era natural de Abragão Penafiel, foi pintor, professor e crítico de arte pioneiro, como disse, no âmbito da educação artística em Portugal. Por paredes, os bombeiros voluntários SETE organizam uma festa de angariação de fundos. Todos os caminhos vão dar a SETE, é um mote para essa mesma celebração, que é organizada pelos bombeiros e que vai ter lugar no Parque da Vila no próximo sábado, dia 23 de julho, dia 23 de julho. A Flower Power será uma festa temática dos anos 70, 80 e 90, que tem como objetivo a angariação de fundos para os bombeiros voluntários de SETE. Já a partir das 6 da tarde, os presentes poderão assistir a atuações de 4 DJs e da banda Nova Dança, enquanto saboreiam porco nos peto e bifanas. Os bilhetes estão disponíveis em pré-venda na Central, CTT-7 e juntas de freguesia da área de atuação, com o valor de 2 euros. Por felgueiras e para fechar, a atleta da União Desportiva de Várzea, Diana Fernandes, sagrou-se campeã nacional de sub-20 dos 5 mil metros femininos nos campeonatos nacionais da categoria, que decorreram no último fim de semana em vagos. Diana Fernandes, atleta penafidelense, com uma corrida completamente isolada desde os primeiros metros, cumpriu 5 mil metros em apenas 17 minutos e arrecadou o título nacional da distância. O clube felgueirense esteve representado na prova com mais dois atletas. Rubem de Pires foi também medalhado nos 5 mil metros, sagrando-se vice-campeão nacional de júniores. Lara Costa Juvenil foi sétima nos 1.500 metros e 4ª nos 3.000 metros.